Os registros são recentes. Bandidos armados fazem novas vítimas em postos de combustíveis em Goiânia e região metropolitana. E vão embora tranquilamente, sem que nada acontecesse. A onda de assalto nesse tipo de estabelecimento é uma realidade que assusta quem trabalha no setor. Recentemente, devido às festas de fim de ano, imagens como esta estão ficando cada vez mais frequentes. São criminosos que rendem frentistas e clientes e tocam o terror durante as ações criminosas. Durante os últimos dias deste ano, temos sido notificados por um aumento no número de casos de assaltos aos postos de gasolina. Isso tem acontecido com maior incidência aqui na região metropolitana de Goiânia. Geralmente, os postos são cercados de câmeras de segurança por todos os lados. Nada que inibe a ação dos criminosos, que não perdoam nem a noite de Natal. O rapaz de roupa preta se aproxima dos frentistas para supostamente comprar combustíveis. Ele espera o cliente do carro preto ir embora e anuncia o assalto. Além de dinheiro, o bandido também levou os celulares das vítimas. Para tentar diminuir os riscos durante o assalto, os frentistas são orientados a portar pouco dinheiro e se suspeitar de qualquer pessoa acionar a polícia militar. E foi justamente numa situação como esta que um assalto foi frustrado pela PM. O bandido preso pela polícia já tinha assaltado o posto de combustíveis uma vez. Voltou no dia seguinte, mas foi reconhecido pelos frentistas que chamaram a PM. Uma câmera de segurança registrou a correria do suspeito no momento da chegada da polícia. A faca usada no crime foi apreendida. Orientamos aos dons de postos para que façam a ocorrência em cada caso que aconteça, para que a polícia possa ser notificada e também tomar uma ação mais efetiva para coibir esse tipo de crime. Nós, o Sindiposto, temos atuado junto à polícia, tanto a civil quanto a militar, no sentido de pedir ajuda e levar informações para que esse crime possa ser combatido e debelado aqui da nossa região.